Criatividade é o que não falta. Nesse ano, por tanta malandragem na política, os malandros do carnaval se espaltaram. Não perdoaram nem a gente da Polícia Federal. Sabe qual é? Aquele que aparece sempre espontando quem vai preso na Lava Jato. Ai meu Deus, que medo de mal, bateu a minha foto e já foi reza, pediu. A ideia de apreciar, pegar um personagem que, na verdade, era um personagem paralelo a todas as relações, né? Quando não é mais preocupado por quem estava sendo preso, a Lava Jato no final virou a Lava Jato. Virou a figura. Policial Federal, né? Nossa, tá bem. Vem pra cá. No jogo! A Criatividade é a Lava Jato. A Criatividade é a Lava Jato. É a Lava Jato. No lugar de ar, vai. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E de onde veio a inspiração? Olha isso, a gente tava de boa. Obrigado.